Olá, Loucos por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube, com muita vontade de abençoar a sua vida, direto do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre deixa Deus dar o rótulo. Você sabe que tudo na vida tem um rótulo. Você vai comprar um produto, tem lá um nome, né? As pessoas têm nome, ruas têm nome, casas, cidades têm nome, países têm nome, tudo tem nome, né? E muitas vezes a gente dá esse próprio nome pra gente e às vezes faz isso de forma equivocada, né? Tanto é que uma coisa que eu vejo na Bíblia todinha que Deus sempre fez foi de vez em quando mudar os nomes, né? Deus encontrou Abraão e falou, não, você vai chamar Abraão, pai de multidões, né? Deus encontrou com Pedro e ele não chamava Pedro, era Simão, filho de João, Jesus falou, você vai ser Pedro. Então, Deus ia, sempre foi re-rotulando as coisas de acordo com o que ele via. Por quê? Porque um rótulo errado pode destruir sua vida. Uma pessoa me encontrou e falou, Lucinho, preciso muito conversar com você, eu sou divorciada. Falei, poxa, você não me falou nem seu nome e já veio falar que é divorciada. Você, se a sua identidade é de uma divorciada, por que que você se remete ao pior momento da sua vida na hora de se identificar? Então, tem gente que colocou um título, né? O jovem me procurou e falou, Lucinho, preciso muito falar com você, eu sou gay. Falei, cara, vamos conversar, eu sou hétero. Aí eu até brinquei com ele, falei, eu não sabia que aqui o povo se apresentava pela sexualidade deles, né? O que que te define? Quem nos define? Os fatos que nos aconteceram? Não, não. Você pode ter vivido um assalto, mas você não é uma vítima, tá? Você pode ter vivido um divórcio, mas você não é uma pessoa, Ai, que Deus me abandonou e a minha vida sentimental é uma desgraça. Você pode ser uma pessoa passando uma luta financeira, mas você não pode ter o título de um falido, um quebrado. Ei, eu não estou falando de negar a realidade. Eu estou falando de deixar Deus te dar o rótulo certo. Do que que Deus nos chama? Filhos dele, amados, Meninos dos olhos de Deus Deus nos chama de sacerdotes, né? De nação santa Povo de propriedade exclusiva Deus tem outros nomes pra nos dar Não dê pra você um rótulo Ai, eu sou aquele que tudo dá errado Ai, eu sou aquele que tudo que começa não acaba Ai, eu sou aquele que vive enfermo Ai, eu sou aquele que parece que Deus ouve a oração de todo mundo, menos a minha Ei, para com esses rótulos Deixa Deus te rotular Leia na palavra dele o que que ele tem pra você De que que ele te chama E viva a partir dos rótulos de Deus Você é filho amado, querido de Deus Filha amada, querida de Deus E esse título é maior do que tudo Pai, eu abençoo essa vida preciosa E eu te peço Nos ajuda a viver os rótulos do Senhor Que a gente tire da nossa cabeça esses títulos Que a vida nos deu Que o diabo nos deu Que as pessoas nos deram Que até a gente mesmo se deu Não Que a gente possa viver Com a identidade que o Senhor nos deu Eu abençoo essa vida preciosa E que ela viva a partir daquilo Que o Senhor sonhou pra ela Em nome de Jesus Gostou do vídeo de hoje? Se gostou me dá um like Se inscreve no canal Manda esse vídeo pra muita gente assistir Passa na loja do Lucinha Adquira esse livraço Tratamento de Choque É um dos meus livros que mais vende Vai abençoar muito você Lá também tem camisetas como essa Olha que linda essa estampa Do leão Muito, muito, muito linda Tem aqui também essa bíblia De estudo De pregação expositiva É uma bíblia maravilhosa Comentada pelo pastor Hernandes Dias Lopes Que você vai amar E lá na loja do Lucinho Se você comprar acima de R$170 O frete é grátis Pra todo o Brasil Por último eu quero te convidar A vir pra Israel com a minha família Em 2024 Em 2024 teremos duas caravanas Uma em março Pra Dubai, Israel E outra em outubro Somente para Israel Acesse hoje o site Viajecomlucinho.com.br Venha conosco Participar dessa viagem Que vai ser a mais incrível Da sua vida